E aí um vídeo muito rápido, aqui temos novidades, novidades do Samuca, é ou não é? O que que tá acontecendo aí, Diego? Ó, vem uma novidade muito boa por aí, uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo, que concretizou essa semana. Com certeza, com isso, todos ficamos surpresos, mas enfim, trabalhamos pra isso, né? Então vamos curtir ela. Conta aí, o que que tá rolando? O que que tá rolando? Conta aí, conta aí. Conta aí, conta aí. Mania de Corrida e André Pinturas, nessa parceria fantástica, o Samuazinho vai para o Suriname. Suriname? Mas o que que ele vai fazer no Suriname, cara? Vai dar uma pintada lá no Suriname? Vai dar uma pintada no Suriname. Mas o que que vai acontecer no Suriname? Então, cara, ó, essa semana chegou o convite para nós participarmos do Sul-Americano em Paramari. Parar o quê? Paramari. Paramari, ó, pro, ó. Mas Sul-Americano de o quê? De o quê? Maratona, meia-maratona? Meia-maratona. Meia-maratona. Como é que é feita essa convocação? Os caras olharam para ele e falaram, nossa, que menino bonito e convocaram. É, bonito não, né? Menos, Marcelo, vamos devagar na colocação. Menino esforçado, bonitinho, bonitinho. Bonitinho, né? É, então, a gente foi para Barcelona em fevereiro, acabamos saindo de lá um pouquinho frustrados, porque faltou alguns segundos para a vaga para o Mundial em Valência. Consequentemente, voltamos para o Brasil, assim, meio cabisbaixo, quando fomos ver, depois de duas semanas, um editalzinho lá com uma vaga para o Sul-Americano em junho no Suriname. Olha aí, ó. A marca de lá não deu Mundial, mas deu Sul-Americano. Boa! Chegou, chegou. Boa, ó. Parabéns. Como é que está a expectativa aí de participar? Ah, então, estamos a mil aí, né? O coração está batendo mais forte. Está começando a vir umas disputas, vai boas agora, né? Temos várias competições internacionais aí, mas a minha própria internacional é a minha quarta, quinta prova, né? Então, assim, estou muito feliz com a convocação. Legal. E pronto para, mais uma vez, bater minha marca pessoal lá. Quem sabe, né? Boa sorte, estamos a torcida aqui, né, André? Bora, bora, bora. Vamos torcer aqui. Vamos junto com o Suriname? Vamos, vamos. Como é que é o nome lá? Como é que é? Paramaribo? Paramaribo. Para dar uma pintada em Paramaribo. Eu dou uma pintada lá, você dá uma pintada. Então, fechou então. Parabéns, parabéns. Aê, vamos comemorar com o Frank aqui. Aê! 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 Peraí, o pimento é exposto também, André. Aí, aê! Chora, chora que daí dá audiência. Não, 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 não.